A nossa estratégia para suprir o déficit de infraestrutura no país está calcado principalmente nas parcerias com o setor privado. Em duas vertentes. Primeiro, a parceria com operadores de infraestrutura. Sous-titrage Société Radio-Canada A nossa estratégia para suprir o déficit de infraestrutura no país está calcado principalmente nas parcerias com o setor privado. Em duas vertentes. Primeiro, a parceria com operadores de infraestrutura. Então a gente faz as concessões, por exemplo, dos aeroportos agora, operadores privados adquiriram essas concessões. Mas nós precisamos também do setor privado para financiar o investimento que será necessário. Então, apenas para dar uma noção do tamanho que nós estamos falando, a segunda rodada do PPI prevê 55 bilhões de reais em investimentos. Então, precisamos que esse recurso chegue até os operadores do projeto. O governo naturalmente dispõe do BNDES e de outros bancos públicos que auxiliam, continuarão auxiliando esse processo de investimento. Mas nós precisamos ter sustentabilidade nesse processo e essa sustentabilidade virá de uma maior participação do setor privado no financiamento dessas infraestruturas. Porque dessa maneira nós dependeremos cada vez menos do Tesouro Nacional e dos recursos dos bancos públicos que são limitados. O mercado financeiro nacional e internacional tem volumes muito superiores ao que nós podemos ofertar com os nossos recursos. Então, esse é o mecanismo que nós temos incentivado, inclusive com iniciativas bem objetivas. O BNDES está finalizando um programa para aquisição de debêntures dos projetos de infraestrutura durante a fase de construção. E que, uma vez concluída a construção, essas debêntures sejam vendidas ao mercado, revitalizando a carteira do BNDES, permitindo a reciclagem dos recursos. Então, são mecanismos que nós estamos desenvolvendo junto com o mercado que vão permitir essa maior participação do setor privado no financiamento e na operação da infraestrutura. O desejo do governo, então, não é apenas que a iniciativa privada assuma os projetos, mas também que põe dinheiro, financie. Perfeitamente. É necessário que o setor privado atue na gestão e operação da infraestrutura e também no financiamento necessário para o desenvolvimento dos projetos. Sobre a reforma da Previdência, ontem um dos dez destaques foi aprovado na Comissão Especial. Vocês vão refazer os cálculos de quanto que se perde da economia? O destaque que você se refere... Não, imagino o destaque que você se refere é o da Justiça Estadual e Justiça Federal. Mas que faz uma negociação maior para a Comissão Especial para os presidentes penitenciários? Bom, aí não vamos avançar nisso. Vamos tratar do que foi aprovado, que é o destaque. Já é assim hoje, né? Esse efeito, ele não estava... não havia um cálculo sobre quanto era o impacto desta regra em particular. A nossa motivação para esse é que as matérias de natureza federal são normalmente tratadas na Justiça Federal e nos parecia muito correto que também as questões relativas à Previdência pudessem ser tratadas na Justiça Federal. O Congresso entendeu de uma maneira diferente de manter o status quo. Nós, digamos, não vemos nisso nenhum prejuízo adicional ao processo da Previdência. O importe na economia que o governo tem calculado faz com que alguns departamentos econômicos, de grandes bancos, consultorias especializadas, entendam que o gasto discricionário vai ter de ser na faixa de 3% do PIB no máximo dentro de alguns anos para que se cumpra o teto em 2, 3 anos. Esse é o cálculo de vocês, a partir das premissas de vocês mesmos. Tem vários departamentos econômicos que entendem que a desidratação foi bem maior, né, ministro? Mas quanto que ficaria o gasto discricionário com a economia da Previdência? Porque haveria uma redução, né? Porque hoje é 4,8, né? Olha, inclusive, assim, eu não vou comentar esses cálculos que eu não sei como são feitos, eu não sei como é que chegaram a esses números. O que nós teremos nos próximos anos é uma redução da despesa total como proporção do PIB. Quanto mais nós conseguirmos conter as despesas obrigatórias, no caso a Previdência é uma despesa obrigatória, os subsídios são uma despesa obrigatória, o pessoal é uma despesa obrigatória, quer dizer, quanto mais nós contivermos essas despesas, né, mais espaço nós teremos para as despesas discricionárias. Então, eu acho muito precipitado alguém fazer uma conta e dizer vai ficar 2, 3, 4%, porque há uma série de outros fatores que precisam ser considerados ao longo dos próximos anos. Então, só para dar um exemplo, a conta de subsídios, nós já suspendemos os programas de subsídios do BNDES, né, temos mantido reduzidos os valores de subsídios para outras áreas. Então, assim, essa conta que conta o ano passado foi quase 25 bilhões de reais, por exemplo, ela vai se reduzir ao longo dos próximos anos. Então, isso abre espaço para despesas discricionárias. Então, eu diria, se é precipitado esse cálculo ao qual você se refere. Você tem algum cálculo para a questão do discricionário? Olha, nós ainda estamos finalizando as projeções para o orçamento de 2018. Então, ainda não temos um número. Inicialmente, nós trabalhamos com a estabilização do patamar da despesa discricionária, mas ainda não temos os dados finais. Ministro, ainda dentro das consultorias também, tem afirmado que essa forma de reajuste do salário mínimo, o PIB de dois anos atrás e inflação do último ano, do jeito que está indo, pode ser prejudicial. Há algum estudo no Ministério do Planejamento para mudar essa questão do reajuste do mínimo? Não, não estamos discutindo a regra do salário mínimo, até porque a regra está em vigor até o final do próximo ano. Até 2019, já tem uma regra estabelecida. Eu acho que essa é uma tarefa para ser discutida em 2019. Acho precipitado discutir salário mínimo agora. O que a gente sabe é que, sem a reforma da Previdência, você não tem espaço. Você vai ter cada vez menos espaço para conceder aumentos no salário mínimo mais elevados. Porque ele impacta a despesa da Previdência. Cada aumento de salário mínimo impacta a despesa da Previdência. Então, se você não tem um controle das despesas da Previdência conforme nós temos proposto, você também não vai ter espaço para aumento de salário real. Ministro, qual o temor do texto da reforma ser modificado no Plenário da Câmara e, principalmente, no Senado, poderia fazer com que o texto voltasse para a Câmara? Olha, nós nos trabalhamos com temor. Nós trabalhamos com otimismo. Nós acreditamos que a reforma vai ser aprovada. Nós acreditamos que o Congresso está compreendendo que as alterações que já foram feitas atenderam às demandas justificadas da sociedade. E, mais importante do que isso, é que a reforma que está aí é uma reforma equilibrada. De um lado, contempla essas questões de apelo social e político. Do outro lado, gera um impacto fiscal suficiente para nós termos uma melhora significativa das condições econômicas do país. Abrindo espaço para que a gente volte a ter atividade econômica crescendo, a retomada do mercado de trabalho, o crescimento do emprego. Então, a nossa avaliação hoje é de que o conjunto está bem equilibrado e que atende às nossas necessidades. Vamos trabalhar, o governo está trabalhando nisso, a área política do governo está muito dedicada a isso, que é o trabalho de explicar isso para os parlamentares, mostrar as mudanças que foram feitas. São temas complexos, são questões que não são do conhecimento de todos. Há necessidade de um processo de divulgação, de convencimento no parlamento também. E esse impacto fiscal positivo que o senhor fala desse texto da reforma da Previdência, ele permite cumprir o teto dos gastos? Até quando, assim, considerando já a questão dos subsídios que o senhor falou, perspectiva de crescimento do PIB, o senhor já mencionou na sua apresentação, nesse ano, ano que vem mais forte, até quando se consegue cumprir o teto dos gastos com a fórmula do salário mínimo? Com a reforma da Previdência e com a continuidade do processo de melhoria da qualidade do gasto público, é possível cumprir o teto do gasto, dentro dos horizontes que são estabelecidos, que é uma regra pela inflação durante 10 anos e, a partir daí, uma nova regra que seria aprovada na época. Então, dentro desse espaço, havendo aprovação da reforma da Previdência e com a continuidade desse processo de avaliação das políticas públicas, de revisão de programas, como nós fizemos o auxílio doença, que já tem produzido grandes resultados, nós tínhamos ali uma despesa de mais de 25 bilhões por ano, das quais 13 bilhões com pessoas que estavam em auxílio doença há mais de dois anos. A revisão desses benefícios está mostrando que 80% desses benefícios eram indevidos, o que vai gerar aí uma economia de 7, 8 bilhões de reais por ano. Então, continuando-se medidas dessa natureza, fazendo uma revisão das despesas públicas e com a reforma da Previdência, é sim possível o cumprimento do limite do gasto. O BNDES está passando por um processo de reestruturação administrativa. O BNDES acumulou muitos projetos problemáticos nos últimos anos. Isso leva um certo tempo para ser resolvido. São projetos que entraram em falência, são projetos que, digamos, não performaram. O que nós temos dito aos setores industriais e aos setores que demandam recursos do BNDES é que o BNDES tem recursos disponíveis e está prontamente aberto para a apresentação de projetos. E que os bons projetos terão com absoluta certeza o apoio financeiro do BNDES. O que, evidentemente, precisa ser observado é que o BNDES é um banco público que segue regras de transparência, de controle, e isso também precisa ser cumprido. Mas, cumpridas essas exigências, o BNDES tem recursos e está disponível para aprovar os projetos, os bons projetos que o país precisa. Obrigado. Obrigado, Misha.